Continua a busca pelas duas pessoas que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, na última quarta-feira. A operação mobiliza cerca de 200 agentes federais, helicópteros e drones. Forças de segurança estaduais do Ceará e do Piauí participam das operações integradas. De acordo com informações da Agência Brasil, os dois presos que escaparam fizeram uma família de refém na noite de sexta-feira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, chegou a Mossoró neste domingo e, em um breve pronunciamento, avaliou a fuga como um problema isolado, que será resolvido com a ajuda de todos. Os dois fugitivos são os primeiros a fugirem de uma Penitenciária de Segurança Máxima.